Tem certos alimentos que a gente consome que, além de não darem energia para o nosso corpo, não nutrir o nosso corpo, são alimentos que além de não nutrir o nosso corpo, além de não darem energia para o nosso corpo, são alimentos que acabam prejudicando o nosso corpo. São alimentos que acabam prejudicando a nossa energia e fazendo com que a gente fique mais cansado, mais exausto. Ao longo do dia. Então a alimentação, sim, ela tem um papel fundamental. O seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche da tarde, a sua janta, ela tem sim um papel fundamental para que você possa ter energia. E a nossa alimentação, a nutrição que a gente tem, nossos hábitos alimentares é como colocar gasolina em um carro. Normalmente, se a gente colocar uma péssima gasolina no carro, o carro não vai conseguir andar direito. A mesma coisa acontece com a gente quando a gente se alimenta, consumindo determinados alimentos, que ao invés de nutrir o nosso corpo, prejudicando o nosso corpo.